Quer aprender a fazer esse brigadeiro proteico comigo? Então vem! Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo! Galerinha, antes de mais nada, já curti o curti muito, eu quero chuva de like, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative a notificação para receber todos os vídeos aqui do canal. Bora? Bom pessoal, hoje a gente vai fazer o nosso brigadeiro proteico super gostoso aí. Se você gosta de uma sobremesa, se você gosta de um docinho no final de semana, qualquer hora do dia igual eu, esse brigadeiro aqui vai ser perfeito, porque a gente vai colocar proteínas boas, a gente vai colocar ingredientes saudáveis como a banana e vai ficar muito fácil e rápido para você fazer. Então vamos lá! Aqui eu já piquei uma banana inteira, minha banana tá mais madurinha, por isso que ela tá mais escurinha assim. Então eu já piquei ela, deu aí mais ou menos 100 a 120 gramas, tá bom? Você pesa aí no seu caso também, se sua banana tiver menos, você coloca um pouquinho mais para dar mais umidade do nosso brigadeiro. Então a gente já complicou ela, vamos levar no micro-ondas por 2 minutinhos, tá? Sem água, sem nada, coloca a água mesmo da banana que ela vai escorrer um pouquinho. E lembrando pessoal, quanto mais madura a nossa banana, melhor. Vamos estar utilizando aí também um achocolatado da sua preferência, eu tô utilizando aqui um light, tá? Porque lembrando, a gente quer nossa receita mais saudável, mais fitness. Então se você tiver também cacau em pó, vai ser muito legal você estar utilizando no lugar achocolatado em pó. Aqui no caso eu não tenho e eu vou estar utilizando o achocolatado mesmo, tá? Se você utilizar o cacau em pó, é legal você utilizar um adoçante, tá? Para ele ficar mais docinho. Como é o achocolatado que a gente vai usar aqui, não tem importância, não vai precisar. E vamos também estar utilizando 50 gramas do nosso whey protein. Você já sabe, whey protein, suplementos de qualidade, a preço justo, o Hanagrof, suplementos, cucu, pão, pás. Se você quiser mais videoaulas, gente, eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino, tá? A gente tem lá dentro um módulo incrível de culinária fit. A gente gravou várias receitas aí para ajudar vocês na sua dieta, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro link na descrição o VL Treino, vai lá conferir. Eu tô utilizando 30 graminhas do nosso whey. Como a gente quer fazer um brigadeiro, é interessante você estar utilizando um sabor chocolate, tá? Ou igual eu aqui no caso, tô utilizando chocolate milkshake, que também vai ficar excelente. Então vamos lá. Se você quiser o nosso brigadeiro um pouco mais proteico, você pode estar utilizando mais o whey, tá bom? Mas aí seria interessante você utilizar um pouco mais de banana. Ou se a consistência não ficar boa, misturar um pouquinho de água, pra ela dar consistência legal pra você começar a enrolar os brigadeiros. Mas então vamos lá. Vamos levar no micro-ondas por dois minutinhos nossas bananas. Então pessoal, nossa banana já ficou boa. Olha só como que ela vai ficar com consistência, tá vendo? Ela vai secar praticamente toda e nós vamos terminar de amassá-la, tá? Com o garfo. É legal você amassar bastante pra ela ficar bem derretidinha. O bom que nossa banana já tava bem madurinha, né? Então vai ficar fácil misturar, tá vendo? Que é essa consistência que a gente precisa. Então agora quando a gente for acrescentar nossos outros ingredientes, né? O achocolatado e o whey, vai ficar bem fácil pra gente fazer nossa misturinha. Então aqui, ó, vamos já colocar uma colher do achocolatado, mais ou menos assim, ó. Mais rasinha, 12 graminhas, beleza? O achocolatado, pessoal, é só pra dar um reforço no sabor mesmo, tá bom? Porque ele vai ficar com mais gosto ainda de chocolate. Se você quiser utilizar um chocolate em barra e DET, você pode também. Só que lembrando que aí vai acrescentar gordura na nossa receita. E aqui eu quero utilizar ele um pouco menos calórico, tá bom? Então aqui, ó, só tô utilizando o carbo da banana, um pouquinho do carbo do achocolatado. E aqui o nosso whey protein, a proteína, tá bom? Então aqui vou colocar 30 graminhas do nosso whey. Vai dar mais ou menos dois scoops. Um pouquinho mais. Prontinho. Agora a gente só vai fazer a nossa misturinha, tá? Agora é só a gente misturar até virar uma mistura homogênea, tá? Eu vou terminar de fazer a mistura com a colher, que eu acho que vai dar pra pegar mais o pó dos nossos ingredientes. Então você pode misturar aí até ficar uma mistura homogênea, tá? E se você, é, tá, tiver utilizando o carbo em pó, você coloca o adoçante, não se esqueça, porque senão ele vai ficar um pouquinho sem o gosto, né? Então mistura bem, pra gente não deixar pedacinhos de nada. Ó, ó, nosso brigadeiro tá saindo, nosso brigadeiro tá saindo. Mistura bem. Quero ver se eles misturaram, faz o bracinho clarar. Agora, pessoal, nossa mistura já está ótima pra ir pra geladeira. Vamos deixar ela na geladeira descansando por 20 minutinhos, tá? 20 a 30 minutinhos e daqui a pouco vai tá prontinho pra gente enrolar. Bom, pessoal, nossa misturinha já tá numa consistência bacana. Agora a gente vai começar a enrolar ele e a gente vai passar aqui, ó, eu fiz uma misturinha de achocolatado com whey pra gente dar mais firmeza pra ele. Então, ó, aqui, ó, ele já ficou numa consistência boa pra gente ir enrolando. Você vai colocar na palma da mão, igual o beijinho que eu ensinei aí na aula passada. E, ó, a gente vai começar a enrolar ele. Então, pessoal, nosso brigadeiro proteico ficou pronto. Já deixei ele um pouquinho na geladeira, fiz as bolinhas e vamos experimentar agora, hein? Ó, se você achar que deve ficar um pouquinho mais na geladeira, você coloca, beleza? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Vou deixar aqui passando os macros pra vocês e quero ver vocês fazendo, hein? E não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí e já deixa o like nesse vídeo. Hum, ficou muito bom. E lembrando, pessoal, que se você quiser essa e outras receitas, você encontra lá no Bela Receita. Tem o nosso primeiro livrinho e tem o nosso livro 2.0. Muitas receitinhas fitness pra ajudar você a seguir uma dieta muito saudável, receitas rápidas, fáceis e muito nutritivas pra vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui o link na descrição pra vocês, se vocês quiserem adquirir o livro Bela Receita. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero ver vocês reproduzindo essas receitas aí em casa também, tá bom? Não se esqueça, me marca lá no Instagram, hashtag barreceitinha. Me enche de chuva de direto. E eu quero ver você comentando aqui embaixo, quero mais um vídeo de receita com a bar. E eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Não se esqueça, deixa o like. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho